Olá, meus amigos do canal Ônibus em Trânsito, sejam bem-vindos! Quero convidá-los aí, você que gosta e gosta bastante do nosso canal, do nosso conteúdo e quer colaborar para um projeto bem bacana, que será a aquisição de um ônibus bem nostálgico, torne-se membro de nosso canal. Com isso, fora estar nos apoiando, você terá ferramentas aí que vão facilitar o contato direto conosco e também consultorias a respeito de ônibus para compra e venda e tudo mais dentro dessa qualidade de membro de nosso canal. Eu conto com certeza contigo aqui e nós estaremos em frente nesse projeto. Abraço e até mais!